É a raiz de Angelinho Amargo pessoal, Angelinho Amargo, alguns conhecem como Amargo, uma madeira muito bonita, ela que dá no ferro dela ali, dá bem amarelinha, linda madeira, dá ficamento, dá prancha de mesa, construção de rio, é madeira top, cala meu brother, isso aí galera, olha como é que é essa madeira, essa coloração ali, é uma bujena galera, mostra os vídeos aí que tem nossos contatos galera, fala com nós a receita de volta aí, a receita de volta,